Olá, está começando o Palavra Literária, programa que traz o melhor da literatura brasileira produzida em nosso estado. Aqui vão passar grandes nomes que movimentam a cena literária de Mato Grosso. Na sua TV Assembleia, canal 30.1, Rede Legislativa 3.2 e você que está no interior, sintonize no canal 9.2. E hoje vamos receber ela, que é professora, poeta e escritora, Tatiane Silva. Eu sou a Tatiane, sou professora da Universidade do Estado de Mato Grosso, escritora, tenho alguns livros publicados de poesia e literatura. literatura infantil. Todo esse universo, desde eu estar ali escrevendo, ou publicar, ou estar aqui nessa entrevista, eu acho que me fazem muito bem. Eu acho que é algo que me faz, me estimula para seguir com os outros projetos da minha vida, com as outras questões. Então, ela é a literatura que me traz esse ânimo. Não me vejo fora. Eu acredito que demorou um pouco para eu, não publicar, mas passar a me dedicar frequentemente à escrita literária, pela condição socioeconômica da minha família, por essas questões que são comuns na realidade brasileira e mais é onde eu me sinto bem. Essa sensibilidade do cotidiano pode ser de algo simples, de um sonho, de algo que você observou, que não era com você ali na rua, mas que mexeu com você de alguma maneira e que faz com que você queira registrar. O sonho de toda escritora é ser lida, não é muito fácil esse processo. A gente, quando vai publicando, a gente vai vendo que a divulgação, conhecer, é algo que tem que se trabalhar muito. Então, eu espero continuar escrevendo, escrevendo cada vez mais, para que eu vá conseguindo circular a literatura e aumentar o número de leituras no nosso país. Seja bem-vindo ao Palavra Literária. Estamos aqui com ela, que é professora e doutora Tatiane Santos. Seja bem-vinda, Tati. Obrigada. Eu gostaria que você nos apresentasse um pouquinho e contasse quem é você. Quem é essa Tati, que nasceu em São Paulo e hoje vive em terras matogrossenses? Quero começar agradecendo o convite para estar aqui, falando um pouquinho sobre a literatura. Eu acabei vindo para cá, em Mato Grosso, pela universidade. Eu prestei um concurso no ano de 2013 e em 2014 fui convocada para trabalhar e comecei a morar em Alta Araguaia para dar aula de língua espanhola. Já era professora lá, trabalhava com crianças e aí vim para entrar na universidade aqui. Na Universidade Estadual de Mato Grosso, né? Não, né, Marti? Há quanto tempo você está? Há nove anos. Há nove anos? Há nove anos aqui trabalhando, né? Agora a gente tem o núcleo em Rondonópolis, então agora eu estou morando na cidade de Rondonópolis. Muito bom. E como que está sendo essa vivência aqui, a experiência de estar ministrando aulas, né? No interior de Mato Grosso. Você já conhecia essa cidade? Ou você veio e conheceu através do concurso? Eu conheci quando eu vim assumir mesmo, que eu fui conhecendo e a relação com a natureza aqui, isso tudo mudou a minha vida bastante e o trabalho na universidade também foi algo bem diferente, porque lá eu trabalhava com crianças e aqui eu comecei a trabalhar com outro público e fui aprendendo aqui em Mato Grosso. Então essa minha experiência com os projetos, com o ensino superior, que além do ensino, tem as atividades de pesquisa, as atividades de extensão, foram aqui na Universidade do Estado de Mato Grosso e aí a própria universidade, por essa distribuição que ela tem em várias cidades do Estado, faz com que a gente circule muito e vá conhecendo muitas cidades. Então eu conheço muitas cidades hoje aqui do Estado e a gente vem fazendo trabalho dentro do curso de letras, que é onde eu trabalho, com leitura, com escrita, com a língua espanhola também, que é importante, a gente tem a fronteira aqui com Cáceres e um interesse também muito grande da população pelo estudo de língua espanhola. Que legal, Tati. Agora me fala um pouquinho como que foi esse encontro seu com a literatura. Bastante, muitos escritores devem falar isso aqui no programa, que é, vem desde cedo, desde menina, eu gostava de livros, era aquela criança mais introspectiva, que gostava de histórias, então sempre eu fiquei apaixonada por esse universo da literatura, li muito, eu acho que é fundamental para todo mundo que quer escrever e aí eu parto de uma perspectiva que escritor é quem escreve. A gente tirar aquela questão do escritor ser uma pessoa que tem um dom especial, não, o escritor é quem decide escrever, né, para a gente abrir esse espaço para que mais pessoas entrem, né, para que a gente tenha uma diversidade. No Brasil a gente tem uma grande diversidade e às vezes as condições socioeconômicas, culturais, impedem, e eu acho que fez parte da minha trajetória também, essa questão de precisar trabalhar e estudar e a literatura, a gente precisa de um tempo, né, para escrever, para pensar, né, para as artes em geral, né, eu digo a literatura, mas para as artes em geral a gente precisa de um tempo. Eu estava pesquisando um pouquinho sobre você e eu vi que você sempre teve esse hábito de fazer, contar histórias, né, então você também faz contações de histórias, assim, nas suas aulas. Isso, a partir de um projeto de leitura que eu desenvolvi na educação básica, hoje eu defendo muito como professora a construção de projetos, porque esse projeto, ele trouxe muita coisa bacana, assim, na minha vida e até hoje na Unemate, porque eu trabalhei esse projeto, eu comecei na minha sala de aula, nos primeiros anos ali, em que eu trabalhava ali na educação básica, e o projeto foi ganhando corpo e se tornou o projeto da escola. Então em 2014, quando eu saio para vir para Mato Grosso, ele ainda era o projeto da escola, ficou por muitos anos sendo o projeto da escola, então eu passei a trabalhar com essa formação, então a gente tinha que organizar a sala, como a gente vai contar, e a gente acerta e erra, né, bastante também nesse processo. Eu gosto de um exemplo, uma vez a gente estava montando uma sala sobre dia das bruxas, era uma história de bruxas, eu não lembro qual história que era, mas era contos de terror e assombração ali, né, e todo mundo da escola, todo mundo participava, os funcionários, a pessoa da escritaria, portaria, assim, era muito bacana a união para o projeto. E todo mundo se empolgou tanto que a gente levou o morcego, levou o caldeirão da bruxa, levou... a sala virou um negócio louco, assim, porque todo mundo se empolgou, né, tinha um fogo ali, sabe, os vidros com os produtos que a bruxa ia usar para fazer a... Quando as crianças entraram nessa sala, a gente conseguia, assim, não conseguia fazer nada com elas, você nunca ia conseguir contar uma história no ambiente daquele. Então, marcou muito esse erro nosso, né, para a gente ir aprendendo, assim, não, você não pode estimular tanto, porque quem ia querer escutar alguma coisa se a sala tinha tanto estímulo? Então, esse espaço, né, foi importante, assim, para eu sempre pensar na minha prática e depois, quando eu entro para a universidade, eu trabalhei na coordenação do PIBID, que é, né, é um projeto que eu falo sempre dele, porque é um projeto maravilhoso que a gente tem no governo federal, né, dessa formação do professor. E aí, no PIBID, eu continuei o projeto, agora, nesse momento, ensinando para as alunas como montar essas rodas de leitura a partir da experiência que eu tinha tido e a gente sempre faz. Então, na universidade, esse espaço da biblioteca, por exemplo, a gente estava sem um espaço, a gente estava usando o espaço emprestado de uma escola, as crianças estavam lá. Aí, a universidade fazia esse trabalho com as crianças da escola, então, é muito bacana, assim, ter essa experiência e continuar trabalhando e ensinando as alunas a trabalharem também, a montar... A gente ensina com os nossos erros também, né, como esse que eu te falei, para elas, né, conseguirem. Porque parece algo simples você falar, vamos analisar esse livro aqui agora. Vamos ler o livro. É o momento de leitura. A gente senta aqui, né, você pega o seu livro, pega o meu e a gente fica lendo. A gente tem uma tendência a querer fazer uma atividade, a querer fazer uma produção escrita e, nesse projeto, o que a gente trabalha é o contato da criança, do adolescente, do adulto, com o livro, sem essa parte, que também pode acontecer, mas em outro momento, né, de trabalhar alguma questão mais específica do texto, uma produção escrita do aluno. Então, eu acho que essa formação na escola foi bem bacana, bem importante na minha formação. Tati, o papo está ótimo, eu quero agradecer, mas eu vou precisar chamar os intervalos. Já, já, nós voltamos com Palavra Literária. Aproveite esse tempinho para nos seguir nas redes sociais. Arroba Assembleia MT Estamos de volta com Palavra Literária. Hoje recebendo a professora Tatiana e Silva Santos. Tati, eu quero saber um pouquinho sobre as suas obras. Vamos lá, quem é a Tati, escritora? O início, esse processo, como a gente estava conversando antes, eu tive essa vontade de publicar para crianças. E aí, o primeiro livro que surge é o Tissurus. E a partir de uma experiência em escola também, porque na época, eu queria contar essa história para as crianças. E a dobradura do Tissuru é um pouco difícil de fazer. E aí, eu pensava como professora, se tivesse um livro para mostrar, ajudaria bastante. Um livro para ilustrar para as crianças que não conseguem fazer essa dobradura. E aí, eu escrevi a história, como eu falei, essa parte poética e está nessa história também do Tissurus. E bati na porta da minha vizinha, a professora Shirlene, que trabalha muito comigo ali na Unemate também. E aí, mostrei. Ela falou, nossa, Tati, que legal, não conhecia a história. E surgiu esse livro. Na época, como eu te falei, eu fiz o curso, continuei escrevendo os poemas. E aí, o que foi publicado primeiro foi o Pedras no Telhado, dessa reunião. Já tinha a história do Tissurus, mas ainda não tinha sido publicado. E eu acho que é importante colocar o texto para as outras pessoas. É um outro processo. Tem um processo muito bom, que é o processo de escrita, que também já dá uma satisfação. A gente entra em outra etapa a partir do momento em que as pessoas vão falar sobre o livro, que você vai ter aquelas impressões do livro. Não é um processo muito fácil, mas eu acho que é de crescimento também muito grande para o autor. E aí, depois de algum tempo que o Tissurus passou a... Foi para a editora e foi publicado. E aí, no livro infantil, a gente tem o papel da ilustradora, que faz o livro junto, né? Quem ilustrou o Tissurus foi a Camila Carrocini. Ela fez um trabalho muito legal, assim, que transformou a história. E no total, Tati, você tem quantos livros publicados? Quatro livros publicados, isso. E tem mais algum de literatura infantil? Tem. Eu tenho esses quatro, então são dois, né, na categoria poesia. Dois infantis, o Tissurus, e em 22 eu publico o Mungunzá. E no ano passado eu escrevi um projeto no edital Estevão de Mendonça, de incentivo à literatura matogrossense. Ele foi contemplado e está em fase de ilustração. A mesma ilustradora do Tissurus está ilustrando o livro Astroblema. Astroblema? Isso. Ele surgiu também a partir dessa, da experiência de viver em Alto Araguaia. Tem uma cidade ao lado de Alto Araguaia, que se chama Araguainha. E essa cidade, ela está dentro da maior cratera de impacto da América do Sul. E aí, visitando a região, conhecendo um pouco essas histórias, eu tive curiosidade para ver as pesquisas que tinha. Encontrei o trabalho do professor Álvaro Crosta, que é o professor da Unicamp, que trabalhou, na verdade, desde o mestrado dele, essa questão do domo de Araguaia, essa relação, isso que aconteceu, essas pesquisas. E aí quis escrever para crianças como uma maneira de valorizar a história local e que as crianças do estado, em geral, de Mato Grosso, possam conhecer também. Olha só, eu mesma não conhecia essa história, então eu vou aguardar o seu próximo livro. Tati, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as suas influências, suas influências literárias. O que você está lendo hoje, né? Já falou um pouquinho sobre esse próximo livro, mas quais são as suas influências? O que te inspira? Isso vai mudando bastante ao longo do tempo, né? A gente vai... Às vezes a gente tem ali um autor, né? Que a gente lê... Depois a gente vai se transformando, né? E aí vão vindo novas autoras. E no doutorado, eu estudei a escritora Carolina Maria de Jesus. Ler o quarto de despejo e o caso de alvenaria é um curso de escrita, porque a Carolina vai no quarto de despejo, ela está no processo ainda pré-publicação. Então ela tem que lidar com esse conjunto e o impacto que tem, né? O livro, a escrita, você ser convidado para entrevistas, né? As viagens que ela fazia. Então eu acredito que é uma formação. Então eu estou trabalhando bastante na pesquisa com a Carolina, eu continuo lendo os livros da Carolina, continuei, já defendi a tese, mas continuo trabalhando com a Carolina e é uma grande influência. Eu acho que eu indico para todas que queiram entrar, assim, nesse mundo literário, que leiam o quarto de despejo, que leiam o caso de alvenaria e os novos livros que estão sendo publicados da autora também. Ela não é uma autora que é fácil da gente conhecer. A gente precisa de um tempo ali para se dedicar à sua obra. Então eu acho que eu colocaria a Carolina, assim, no momento, né? Como essa que está... A partir da Carolina vem outras, né? Por exemplo, tem a François Ega, ela escreve na França um livro chamado Cartas à Alma Negra. Ela não chegou a ler a Carolina, mas ela viu uma matéria numa revista, indo trabalhar, ela trabalhava como empregada doméstica, indo trabalhar, ela lê uma matéria sobre a Carolina e resolve... Impacta, né? Muito a história da Carolina e ela escreve um livro maravilhoso. Então, assim, outras leituras, produções que são feitas a partir do livro dela, é o que está me interessando aí, né? Como a Carolina tem esse... Essa... Esse papel... Estudar, né? A Carolina, por exemplo, ela... A formação diz que é algo recente, né? Que só agora estão pesquisando como a Carolina... Qual foi a formação para a Carolina chegar a ser escritora. Porque quando saiu o quarto de despejo, era considerado que, a partir daquela publicação, ela se transformou em escritora. E ignorava o passado da Carolina. Então, no Diário de Bitita, que é um livro dela que ela traz algumas memórias relacionadas também à infância, ela fala que ela era uma menina que perguntava muito, muito questionadora. Então, a gente tem aí, desde essa menina, né? Antes da alfabetização, que depois ela teve dois anos de escolaridade num colégio bom, a gente tem essa formação da escritora, né? E ela incomodava. E na época, ela fala que ela incomodava muito, porque ela perguntava muito, ninguém aguentava. Famosos porquês da vida, né? Isso. E não surgiu ali. Tem uma reportagem na Folha de São Paulo, que a Carolina está com 20 e poucos anos, ali, indo para o jornal, indo mostrar o poema dela, sabe? Mostrar não só o poema, mas mostrar a produção literária dela. Ela é reconhecida bem mais para frente, mas teve toda essa trajetória. Então, eu acho que essa trajetória da Carolina, a gente estudar a trajetória dela, a gente olhar para ela, a gente está se formando também, como leitor ou como escritor, né? Então, é fundamental. Muito bem. Tati, você comentou que seus quatro livros têm a linguagem de poesia. Eu gostaria que você esclarecesse um pouquinho qual a diferença entre poema e poesia. A poesia seria o gênero relacionado a esse fazer, né? Ao poético que se tem no texto, né? O poema é ali aquele conjunto, né? Com as estrofes, né? E aí, a poesia é o tom que você vai dar ali para aquele tipo de texto. Certo. Tati, você poderia... Eu vou ter que chamar os intervalos agora, mas antes eu gostaria de ouvir um pouquinho. Você poderia pegar um poema e fazer uma leitura para a gente? Posso, sim. Eu vou ler um poema que está aqui nesse livro. Eu não estou contando essa história, que foi publicado agora. É o meu livro mais recente, que saiu pela editora Penalux. E ele está numa... Eu dividi esse livro em capítulos, está em um que se chama Campanário. Nascimento e morte, sina, sinal. Quanto de tempo existe um sino? Quantas festas nas roupas de domingo? As escadas, as torres, os braços, as cordas, o repique, os ritmos. A mensagem é quanto se dobra um corpo por abismo. Foram mesmo os sinos que jogaram da torre os cineiros? Quantos degraus subiu a fúria para anunciar fugitivos? Os corpos, o vazio, as notas. A vida e a sorte. Sorte, sinônimo de azar. A quantas andará teu coração, quando reconhecer as toadas? Agradeço, Tati. Lindo esse poema. Voltamos já já com Palavra Literária, com a professora e poeta Tatiane Silva Santos. Aproveite esse tempinho para nos seguir nas redes sociais. Arroba Assembleia MT As linhas de Nazca amanhecem seu corpo. Chamaram este continente destino, sem saber que seu nome era Rio. Este que tanto sabe sua pele. Um mapa que você me assinala pelas manhãs. Estamos de volta com Palavra Literária. E recebendo a professora, poeta e escritora Tatiane Silva Santos. Seja bem-vinda, Tati. Quem é a Tati, professora na Universidade Estadual de Mato Grosso? Como que foi esse trajeto, né? Da professora que saiu lá de São Paulo, que dava para o público infantil, de repente chegar aqui no estado e lecionar para o adulto. Esse processo de entrada na universidade abre para a gente possibilidades diferentes de atuação. A gente tem um tempo ali, não que a educação básica também não tivesse, mas que as horas que você fica ali em sala de aula são maiores, você se concentra ali, né? Com a criança e com várias disciplinas. Então, os projetos existem ali dentro daquele espaço. Na universidade, eu destaco bastante a extensão. A gente tem, óbvio, a pesquisa, mas a extensão como essa ponte entre o que você trabalha ali com os estudantes e a comunidade acadêmica. Então, na extensão, a gente pode estabelecer esse diálogo e esse diálogo é muito importante para a gente ir trabalhando diferentes projetos aí dentro de cada área, dentro de cada curso. Então, no curso de letras, por exemplo, onde eu estou, a gente oferece cursos de idiomas para a comunidade, ou no caso espanhol, outros professores da língua inglesa, a gente tem essas duas habilitações. E tem algum projeto mais que você gostaria de destacar dentro da Neumat, que você participa? Então, ali, no meu grupo atual de trabalho, que está entre as cidades de Alto Araguaí e Rondonópolis, eu quero destacar dois relacionados à leitura e à escrita, que um é o projeto Passaporte para a Leitura, que é um projeto coordenado pela bibliotecária Fabiana, participam outros professores, como a Vanderlei, o João, a Viviane, e eles se reúnem nesse grupo para ler obras literárias, e tem as reuniões online, e é muita gente que participa. Então, é um projeto que a gente fica muito feliz de ter ali na universidade, porque, às vezes, a gente começa ali um projeto, a adesão é menor, e essa equipe conseguiu mobilizar uma grande quantidade de pessoas para discutir os livros que eles vão escolhendo e vão mudando o título dos livros. Eles convidam escritoras, escritores, eu já participei como convidada para falar sobre o processo de criação, tudo isso. Então, eu destaco esse. E um que eu faço parte, que ele está começando agora, mas o professor que é coordenador é o meu colega de espanhol, que é o professor Leandro Polastrini, e agora ele está registrando como Marginália Cartoneira. A produção de livro cartoneiro é uma produção manual de livros, que surgiu na Argentina, e hoje está ganhando um espaço muito bacana, que vai valorizar a arte a partir desse processo totalmente manual. Então, a capa do livro é feita com papelão mesmo, caixa de papelão, constrói a capa do livro. xeroca o conteúdo do livro, costura o livro, aí tem a parte artística do desenho dessa capa, que a equipe que vai fazer essa edição vai... E aí estabelece uma outra relação, um pouco diferente da mercadológica, desse outro processo que a gente tem. Então, traz a alternativa de valorização do trabalho literário. O professor Leandro já trabalha há muitos anos com isso, e agora, e a gente já teve nos eventos que a gente faz em espanhol, essas oficinas cartoneiras que o Leandro oferece, e com essa formalização do projeto, dentre as várias atividades, eu estou resumindo bem aqui, são muitas outras, vai incluir a questão da produção, porque sempre nas oficinas a gente ensina como faz o livro. Aí o pessoal, vamos publicar alguma coisa na cartoneira. Então, a gente está pensando em oferecer oficinas de escrita para que a gente publique na própria cartoneira, na marginália cartoneira. Aí a gente vai fazer a publicação, todo esse processo ali. Então, eu destaco essas... É um resumo, assim, porque a gente tem muitas professoras que estão trabalhando, assim, essa questão... E eu digo trabalhando, porque é óbvio, né? No curso de letras isso já está ali na ordem do dia, digamos assim. Mas trabalhando, o que eu digo, se empenhando em projetos extra com relação à leitura, à literatura, né? E aproveito, Tati, estou pensando aqui sobre a Unemate, né? Que ela utiliza dentro do seu processo seletivo autores de Mato Grosso. Como que você enxerga isso, né? Você já relatou um pouco na sua fala da importância, né? Da gente reconhecer e dar voz a essas vozes que foram embudecidas pela história, né? Durante o processo. E aí eu gostaria que você trouxesse um pouco, né? Como que você, professora, enxerga isso, né? Dentro desse processo seletivo, onde a gente precisa conhecer um pouco, né? Para ingressar na universidade. Eu acho que fez parte desse processo da gente olhar, né? De ter o olhar para a gente, da literatura, não precisar, porque a gente falou, né? Durante a nossa conversa, sobre o fato da literatura estar relacionada a um... Um público específico. Exatamente. A elite e tudo mais. E também a gente tem a questão geográfica, que também foi algo, né? Os centros a gente tem que ir construindo, né? Construindo aqui, né? Construindo essa produção. Então, a partir desses processos, eu acho que essa iniciativa, né? Da universidade é fundamental, muito importante. Todo mundo em rede social, né? Postando as listas, né? De livros que... As autores que estavam ali. Eu acho que a comunidade toda ficou muito feliz por ter essa escrita que está, né? Olhando também para o que a gente está produzindo no Estado. Muito importante. E a pesquisa que é realizada nos mestrados, nos doutorados, dessa, né? Eu acho que vai refletindo também nas práticas da universidade, né? Então, a universidade buscar, mostrar aos seus autores, né? Dar visibilidade, né? Porque no processo de vestibular vem, né? A gente pode, então, estar conhecendo. Eu acho que é muito interessante, muito importante, né? Que a gente tenha essa valorização. Eu acho que nesse espaço aí de vestibular, mas em outros espaços também, né? Em outros espaços onde a gente puder fazer essa divulgação, incentivar, trazer os escritores para falarem. Eu acho que ajuda muito a comunidade, né? A comunidade passa a conhecer e tem interesse pelas obras que a gente quer, né? É um público leitor, então. Tati, eu quero agradecer a sua presença nesse programa. Foi um bate-papo muito gostoso, mas, infelizmente, o nosso programa está chegando ao fim. E aí, eu gostaria que você deixasse, para o pessoal aí de casa, quem quiser conhecer, conhecer um pouquinho mais da Tatiane Silva Santos, como que a gente encontra? Eu acho que é mais fácil no Instagram, né? Nas redes sociais. Arroba Tatiane Poesia, no Instagram. Aí, ali vai ter um pouquinho de tudo, né? Tem, eu posto a pesquisa, chamada para artigo, evento que a gente faz na universidade, os livros, o Instagram. A Unemate tem o Instagram também, então, né? Para quem quiser, por exemplo, conhecer os cursos, saber, ah, eu quero fazer um curso de espanhol, eu quero participar de algum projeto de extensão na universidade. Entra nas redes sociais, porque vai estar ali também com uma grade de opção. e agora, com essa questão dos formatos à distância, que a gente tem também, uma facilidade maior, às vezes a pessoa não precisa se deslocar, né? Está em alguma cidade aqui do Estado, né? Que não tem a universidade, mas pode participar de um curso, como o Passaporte para a Leitura, que eu mencionei, né? Pode participar das reuniões online. Então, é usar, né? Eu acho que a universidade é um serviço, é nosso, né? E é um espaço que a gente precisa ocupar sempre. Então, aproveitar, né? Cada um dentro do seu interesse, aproveitar esse espaço da universidade. Certo, Tati. Muito grata pela sua presença, viu? Obrigada. Eu que agradeço o convite. E o nosso Palavra Literária de hoje está chegando ao fim. Quero agradecer você aí de casa pelo carinho e audiência. Mas na semana que vem a gente se encontra com mais um nome da literatura matogrossense. da literatura matogrossense. Obrigado.